Música Música Uma manobra barata, boba, de politiqueiro de João Pessoa aqui, excluindo da chapa de deputado, a grande figura ascendente do partido de deputado de João Pessoa, que era Tiso Assumo. Ele excluiu todo mundo e deixou o primo dele. Carlos Pessoa era filho de Antônio Pessoa, que foi governador da Paraíba, que era irmão de Epitácio, era o irmão mais velho de Epitácio. Aí havia dois faconistas no comitê político lá, que liderava o problema, como era o nome. Aí, Júlio Lira, que era um desses, disse, não, isso é o meu apoio. Ou faz a renovação total, ou então a repetição total da chapa, fazer uma coisa dessa, mas ser só odiosa. Aí ele fez o ato de autoritarismo completo. Ele publicou a chapa assinando sozinho. A comissão não assinou não. Bom, isso aí dá o primeiro choque em termos de reação. Aí acontece um segundo, que foi a noção que, um telegrama que o coronel José Pereira teria recebido, dizendo que, na reunião da comissão do partido, o presidente João Pessoa tinha feito referências maldosas, seja ao coronel José Pereira como ao ex-presidente João Soassumo. Isso se viu como elemento de intriga. Some-se a isso, as pessoas de Queiroz chegam e dizem, agora é o momento. Esse presidente não merece nosso reconhecimento, nosso apoio. É o momento de fazer um rompimento. Como fazer o rompimento? É que foram os planos de, se a gente declarar aqui uma revolta contra o Estado, o governo federal vai nos apoiar, vai fazer a intervenção. Então, criou-se todo um ambiente. Então, um rompimento político acontece por essa questão dos deputados federais. Meu pai, aí se candidatou a deputado contra ele. Ele aí, ele não invadiu Catórea do Rocha, que era o centro da família do meu pai. Mas, Peixeira, ele invadiu, que era o município onde morava a família da minha mãe. E aí vem o chamado o golpe final. A título de garantir as eleições em Teixeira, porque as eleições para a presidência da República iam se passar no 1º de março de 1930. A título de garantir essas eleições, o presidente João Pessoa deslocou para Teixeira, reduto dos Dantas, opositores de João Pessoa, a título de garantir a lisura das eleições, mandou um destacamento policial grande. E, comandando esse destacamento policial, ele envia um tenente da polícia, ascendido e feitosa, que era um adversário pessoal dos Dantas em Teixeira. Então, estavam lá tio Dantas, tio Quincas, tio Joaquim e duas senhoras, minha tia avó Cota e a filha dela Ernestina. Foi bem. A polícia cercou, prendeu esses quatro, botou na cadeia de princesa e o tenente, ascendido e feitosa, que comandava a turma, disse para mim, hoje eu vou beber sangue dos Dantas. Aí, minha tia conta que era muito estabanada, disse, vai pela primeira vez ter uma gota de sangue que presta dentro de ti, desgraçado. Se ascendido e feitosa, entra de forma pesada, a família Dantas, que ficou lá, resolveu reagir. Meu primo Silveira, que estava na casa, na frente do casarão dos Dantas, onde ele morava, ele reagiu. Ele reagiu à prisão e houve um tiroteio danado. E ele terminou sendo preso. Mas aí, na hora que eles atacaram a casa dos Dantas, meu tio Dantas disse para meu tio Joaquim, saia, corra e vá avisar o pessoal dos Dantas da Imaculada. Aí, meu tio Joaquim pegou o cavalo, saiu por trás da casa. Quer dizer, quando eles prenderam, prenderam somente o tio Dantas, as duas mulheres e depois Silveira, meu primo, porque teve que se entregar, porque acabou a munição, ele se entregou. Nessa reação, cria-se a primeira sensação de, se aconteceu com Teixeira, vai acontecer com Princesa. Então, aí meu tio Joaquim foi, trouxe o povo da Imaculada. Aí, nessa hora, Zé Pereira mandou logo uma coluna para ajudar a gente em Teixeira. Aí, veio uma coluna comandada por Luiz do Triângulo, que era chefe do Estado-Maior dele. Ele tocava triângulo, mas também lutava. Em Princesa tinha muito disso, agricultores, marceneiros, funileiros, que, na hora da batalha, pegaram armas. Treinaram, evidentemente, e lutaram com afinco e com determinação, tanto que conseguiram vencer a Força Pública da Paraíba. Luiz do Triângulo veio e cercaram Teixeira e fizeram um negócio contra todas as leis da guerra. Foi o seguinte, eles cercaram Teixeira, aí mandaram um padre, o padre da parlamentar, né? Aí, eles prenderam o parlamentar, mas não era o padre, a minha família. Eu estou contando, porque isso é verdade. Prendeu. Prendeu o padre e se mataram os Dantas, o padre morreu também. E aí, soltaram. Soltaram meu tio Dantas, meu tio Manuel Dantas, e a minha tia-avó, Tia Cota, e a Ernestina, minha prima, filha dela. Soltaram e ficou nisso. Se não tivesse havido a questão de Teixeira, eu acho que não teria tido havido nem sequer condição dessa preparação militar, essa reação. Houve a eleição e de uma pessoa, então, anulou a eleição de meu pai. Aquilo que eles tantos reclamaram, expurgaram a eleição de meu pai. Aí, papai diz, não temos mais condições de conviver com um homem que tem esse procedimento. Sua sonda diz, quem diz isso sou eu. Então, houve um rompimento. Papai passou o telegrama ao presidente e a quem tinha recebido com festa. 24 horas depois, 48, 36 horas depois, com o telegrama rompendo. E dizendo que ficava a serviço dos seus amigos, se necessário fosse. Meu pai, Zé Pereira, José Pessoa de Queiroz, que era primo legítimo de João Pessoa, mas era inimigo dele, acho que Duarte Dantas, meu primo, fizeram uma reunião em... Ah, meu Deus, essa reunião foi feita, hein? Não tenho certeza não, mas acho que foi imaculada mesmo, é um povoado que tem. Fizeram uma reunião lá e para resolver que a ação, que a ação e que direção iria correr a ação contra João Pessoa. Meu pai foi contra a luta armada, meu pai foi contra a luta armada, mas ele perdeu. Perdeu os outros quatro, votaram todos pela luta armada. E foi criado, então, o grupo de estudo Inojosa, em Perfeição de Isabel. Inojosa era gerro de João Pessoa de Queiroz, primo e inimigo de João Pessoa. Inojosa foi quem articulou, de certa maneira, a proclamação do chamado Território Livre de Princesa. Inojosa conseguiu, com um paraibano chamado Odilon Nestor, que era professor da Faculdade de Direito do Recife, uma justificativa de um decreto proclamando a autonomia de princesa em face do Estado da Paraíba. Ele se tornou Território Livre por decreto assinado pelo Coronel José Pereira e por uma junta que foi nomeada por ele próprio, e que tinha seu mino, sua bandeira, seu exército, e se autodenominava Território do Brasil, porém com autonomia em relação à Paraíba. A princesa se declarou independente, fizeram um decreto e tinha um jornalzinho. E o João Pessoa ficava irritadíssimo, porque o jornal botava assim, tropas vindas do vizinho Estado da Paraíba. Então, a princesa se declarou Território Livre, submetido ao governo federal, mas sem reconhecer o poder de João Pessoa. Aí João Pessoa disse, eu vou tomar princesa em 48 horas. A princesa se declarou independente, fizeram um decreto e tinha um jornalzinho. E o João Pessoa ficava irritadíssimo, porque o jornal botava assim, tropas vindas do vizinho Estado da Paraíba. Então, a princesa se declarou Território Livre, submetido ao governo federal, mas sem reconhecer o poder de João Pessoa. Aí João Pessoa disse, eu vou tomar princesa em 48 horas. Ele pensava fazer isso em dois ou três dias e deu no que deu. Porque papai dizia a todo mundo, eu não fiz uma revolução, eu fiz uma malcriação, pensando que isso não ia além de uma semana. Porque a polícia tinha condições de chegar a princesa, porque era um homem que lidava com armas, com projetos técnicos, policiais. E se eles não confiassem mais nisso, eles tinham chegado a princesa. O que fez o coronel José Pereira a se movimentar foi, para mim, dois fatos pontuais. A questão do Teixeira, quando, assim, esse presidente está afim de me pegar. E o fato dos pessoas de Queiroz ao lado, vamos lá que provocam uma situação aí, que a gente provoca uma intervenção federal. Essas as duas bases, o resto é só temperos. João Pessoa, abro um parêntese, dizia no Rio de Janeiro, que se um dia viesse a presidência do Estado, três famílias lhe procuravam liquidar. Santa Cruz e Monteiro, Zé Pereira em Princesa e os Dantas em Teixeira. Há de se perguntar por quê. Houve várias razões disso. A Guerra de Princesa foi uma guerra sem razão. Uma guerra estimulada por interesses políticos e econômicos, mas que o povo de Princesa não sabia disso. As pessoas lutavam em defesa de sua terra, defesa da sua cidade, do seu território, que, na opinião dessas pessoas, estava sendo ultrajado, vilipendiado e desqualificado pelo governo da Paraíba. E com a guerra civil de Princesa, isso acentuou-se aqui. E os adversários de João Pessoa, tendo a frente do coronel Zé Pereira, passaram a ser taxados de cangaceiros. Eu preciso que os senhores me tenham muita atenção a essa passagem. Porque Princesa é acusada de ter cangaceiros, terra do cangace, e não teve um grupo que sucedesse 1.200 homens em árabe. Há de se dizer, mas eram todos homens de bem, eram todos homens não vulneráveis, não. Nós não fazemos campanha com anjos, nós não fizemos campanha com anjos, nós fizemos campanha com os homens que aderiram a Papai, pelos benefícios que a região teve levados por Papai. E durante esses anos todos, o coronel Zé Pereira indicou muita gente para a polícia militar e foi o autor de uma proposta que aumentou o soldo dos soldados. E ele granjeou muito apoio, era muito querido pela tropa. E durante a revolta, muitos desses soldados desertavam para o lado do coronel Zé Pereira. Até porque ele tinha mais dinheiro do que o governo da Paraíba e pagava mais. Eu acho que ele tinha uma média de 1.000 a 1.200 homens. Há alguém que diz que tinha 2.000 homens, mais de 3.000 homens, não. O certo, a minha entendência, segundo o que eu ouvia meus pais falarem, meus avós, era uma faixa de 1.200 homens. Mas eles não chegaram a entrar em Princesa. O soldado de João Pessoa não chegaram a Princesa, não. Princesa resistiu mesmo quando a ameaça era um bombardeio aéreo. Nós temos algumas histórias engraçadas lá em Princesa. Uma delas é que o povo de Princesa e os revoltosos nunca tinham visto um aeroplano. Eu tenho lembrança da chegada do avião aqui em Princesa, que estava anunciado que vinha bombardear a Princesa. Aí o povo já vivia na expectativa, esperando esse dia. E quando foi um belo dia, o avião chegou. A França Pública, sob o comando do ministro José Américo de Almeida, mandou soltar panfletos em Princesa com advertência, consitando o povo a se desarmar e abandonar a luta, que era uma luta sem razão, que eles garantiam a integridade física de todos os que se integrarem. Jogavam como uma pedra, né? E os boletins amarrados naquela pedra. Dizendo assim, se baixar as armas, vossos chefes estão perdidos. Se não baixar as armas, dentro de quatro horas a cidade será arrasada. Agora ninguém sabia se das quatro horas da tarde ou dentro de quatro horas. Nunca tinha visto um avião na minha vida, com toda aflição eu ainda olhei. Aí tinha um primo meu, tozinho, lembra desse tozinho? Aí ele ia na frente, correndo, e uma mulher ainda pegou a roupa, ainda fez uma trocha de roupa, botou na cabeça, com um menino no braço e outro pegado na mão. Aí ele estava tão aperreada que o menininho ia na frente, ele pegou a trocha de roupa e jogou em cima dele. Aí o menino gritou, teve tanto medo disso. Ele disse, a gente achava graça, ele contando a história, ele disse, eu pensava que era o avião que ia cair em cima de mim. E foi a mulher que botou a roupa. Mas foi tanto tiro no avião, dizem até que o avião saiu baleado. E os revoltosos começaram a atirar para derrubar o aeroplano, aquele bicho que sobrevoava a cidade. E no balanço da luta, no final do dia, eles diziam que não derrubaram o bicho não, mas arrancaram os peneiros do rabo. Que eram os panfletos que ficavam voando, e eles achavam que eram as penas do rabo do avião. Espalhou esse panfleto por todo mundo, morreu uma mulher do coração, de tanto medo que teve. Morreu de medo. Um agricultor, quando viu o avião passando por cima da casa dele, disse, vou correr para a princesa para avisar o coronel que o avião vai chegar. E ele passa meia hora no mato, procurando o burro dele, depois que sela o burro, monta no burro, corre para a princesa. O avião passou lá, deve ter passado de 4 horas da tarde, ele veio chegar aqui de 8 horas da noite. Quando ele chega em princesa, já está todo mundo mais em paz, porque já tinha passado o avião. Ele chega todo suado, entra na garra coronel dos coronel, o avião está cheio. Obrigado. 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 Obrigado.